Música E esse é o Insambique, esse é o programa, e isto é show! Música Trazemos uma grande novidade, novo horário para o seu programa, só 8 horas agora entramos em sua casa sem avisar. Muitas famílias insambicanas vão ter as refeições todas diárias que deviam ter. Para isso a crise está matada. Vamos receber o nosso quadro, Jogo Limpo fala a verdade, a grande estrela do desporto mundial, Marte Noi. Os jogadores africanos são orgulhosos, é bom imago. Boa imagem. Temos na África muitos talentos, temos muitas capacidades, mas não temos uma boa formação. Tudo para ver, este domingo, no novo horário, 18 horas, o seu programa, isto é show! Show! E da ele só o ir, e da ele só o show, o não. Este programa é patrocinado por Empeza. Já está? Já tranquilo a mola que estava a devir. Empeza, facilita a tua vida. E assim, a gente,ademica. Tchau! Tchau, tchau.